Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora você vai acompanhar um resumo do que foi notícia no Estado e na Assembleia Legislativa. Confira os principais assuntos desta edição. Deputados estaduais destinam 5 milhões de reais para a defesa civil catarinense. Aprovado o projeto que dispensa licença ambiental para obras em estradas vicinais. Plenário aprova propostas para melhorar a qualidade de vida dos idosos. E ainda, destinação de medicamentos vencidos, deputados rejeitam o veto parcial do governo do Estado. Estas e outras informações você acompanha agora no Destaques da Semana, que já está no ar. Fique com a gente. A gente abre a edição de hoje do Destaques da Semana falando sobre o volume de chuva que caiu no litoral de Santa Catarina. O tema foi abordado pelos parlamentares na sessão de quinta-feira e tem uma boa notícia. A Assembleia destinou 5 milhões de reais para ajudar os catarinenses afetados pelas inundações. A Assembleia Legislativa anunciou que vai doar 5 milhões de reais ao governo do Estado para enfrentamento dos prejuízos materiais e humanos provocados pela chuva intensa dos últimos dias. A doação é possível porque a administração da Casa e o conjunto dos 40 deputados estaduais economizaram parte da verba anual destinada ao parlamento catarinense. A decisão foi tomada em uma reunião da mesa diretora, que acatou a iniciativa proposta pelos deputados estaduais. Para que a doação seja efetivada, o Poder Executivo deverá apresentar ao parlamento catarinense, por meio da defesa civil, os planos de trabalho para o auxílio às famílias atingidas e para a recuperação dos danos materiais. Os detalhes da doação estão neste ofício, enviado ao governador Carlos Moisés da Silva e assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. No comunicado, os parlamentares destacam que a decisão de doar os recursos se deve ao grande número de ocorrências registradas durante a chuva forte e persistente que atingiu principalmente a região norte, o Vale do Itajaí, a Serra Catarinense e a Grande Florianópolis. Até às 10 horas da manhã desta quinta-feira, o Grupo de Ações Coordenadas da Defesa Civil do Estado já contabilizava 17 municípios em situação de emergência e outros quatro providenciavam documentos para fazer o decreto. A maioria das ocorrências envolveu alagamentos, quedas de árvores, inundações e deslizamentos, que deixaram 195 pessoas desabrigadas. Outras 880 tiveram que deixar suas casas, a maioria em Joinville e São Bento do Sul. No ofício enviado ao governador, o presidente destaca que o Poder Legislativo de Santa Catarina está determinado a se manter ativo e vigilante para atuar dentro das suas competências constitucionais para minimizar os efeitos dos desastres por que passam os catarinenses. Nesta semana, os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que agiliza a realização de obras de manutenção ou pavimentação de estradas vicinais. O objetivo é liberar os projetos sem a necessidade de autorização de órgãos ambientais. Em plenário, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que dispensa a licença ambiental para obras de conservação, manutenção e pavimentação de estradas vicinais, aquelas municipais ou estaduais de uma pista só que não tem revestimento asfáltico. O projeto ressalta que a licença pode ser dispensada desde que não haja corte de vegetação, intervenção em áreas de preservação permanente ou qualquer outra agressão ao meio ambiente. A dispensa não abrange os terrenos utilizados para a implantação de espaços de apoio, como depósitos de material e canteiro de obras, por exemplo. A iniciativa é do deputado Mauro de Nadal. O objetivo principal é a agilização do processo de recuperação dessas rodovias, né? Porque o que acontece? Hoje a gente tem um recurso disponível, tem o convênio firmado, quer seja convênio com o município ou ação direta do governo do estado, licitada com ordem já de serviço preparada para ser concedida, mas a obra não acontece por causa da demora na busca das licenças ambientais. É uma rodovia que já existe, uma rodovia com trafegabilidade, muitas delas com mais de 50 anos. Então, por que é que nós temos que fazer novamente um licenciamento para justamente dar condições melhores para a trafegabilidade nessa rodovia? Ainda na sessão ordinária, os parlamentares derrubaram o veto parcial do Executivo ao projeto que define regras para o descarte adequado de medicamentos. Fazer com que medicamentos com prazo de validade vencido ou que sobraram de algum tratamento tenham destinação adequada e não sejam jogados no lixo comum ou no esgoto doméstico, contaminando o meio ambiente com substâncias que podem ser tóxicas. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes que foi aprovado pelos parlamentares. A proposta dispõe sobre a logística reversa de medicamentos e busca definir as responsabilidades na destinação dos medicamentos descartados pelo consumidor. Conforme o projeto, estabelecimentos como farmácias, laboratórios ou centros de pesquisas laboratoriais deveriam passar a contar com pontos de coleta para esses produtos. Os medicamentos vencidos seriam então armazenados, transportados e restituídos pelo próprio setor empresarial, dando a eles a destinação final ambientalmente adequada. Em janeiro deste ano, o governo sancionou o projeto, mas com um veto parcial ao artigo número 5 da proposta, que determina que os importadores, fabricantes, distribuidores e comerciantes de medicamentos deveriam se adequar ao disposto na lei em até 180 dias a partir da publicação. A imposição foi considerada inconstitucional pela Procuradoria-Geral do Estado, mas os deputados rejeitaram esse veto, validando a proposta original do deputado Kennedy Nunes. O veto, tinha duas coisas ali no veto do artigo 5º. O veto dizia que a lei tinha que, os fabricantes tinham que se adequar à nova legislação em até 180 dias, e que exigia que todas as cidades, que até 30 mil habitantes, a obrigatoriedade de colocar em pontos específicos. Não adianta fazer uma lei se não tiver nenhum tipo de prazo e punição. Toda lei existe o que tem que ser feito e, ao não ser feita, uma punição. Então, eu acho que ficaria inócua a lei aprovada sem o artigo 5º. Derrubamos por unanimidade, as pessoas entenderam a importância que tem, e agora, a partir de agora, os fabricantes vão ter que dar o jeito. Os parlamentares também rejeitaram um veto parcial a um projeto de autoria do deputado Jerry Comper, que determina às empresas locadoras de veículos o dever de informar ao Departamento Estadual de Trânsito sobre a existência de delitos de apropriação indébita e estelionato que envolvam veículos de sua propriedade. O objetivo principal é evitar a venda e a transferência desses veículos, corrigindo uma lacuna na legislação vigente. E você vai ver, depois do intervalo, deputados aprovam seis projetos que garantem novos direitos à população idosa de Santa Catarina. De volta com o Destaques da Semana, deputados aprovaram em plenário quatro projetos de lei que beneficiam a população idosa de Santa Catarina. Dois deles têm a preocupação de chamar a atenção da sociedade para o abandono afetivo e financeiro das pessoas com mais de 60 anos. Os parlamentares aprovaram em plenário dois projetos de lei que têm como objetivo combater o abandono afetivo de idosos. Um dos projetos é de autoria do deputado Kennedy Nunes. A matéria proíbe o abandono pela omissão de cuidados ou não realização de visitas por filhos, netos e bisnetos, determinando o pagamento de multa conforme estipula o Estatuto do Idoso. De acordo com o projeto, as denúncias devem ser feitas ao Conselho Estadual do Idoso. São consideradas idosas todas as pessoas com 60 anos ou mais. Dessa lei que nós aprovamos agora, os funcionários dessas casas ou de qualquer unidade de saúde, ao perceber que o idoso pode ter sido espancado ou ter sofrido alguma agressão, ele agora tem a obrigatoriedade, por lei, de anunciar e de denunciar essa agressão. Para quê? Para que o idoso também se sinta protegido e a pessoa que atendeu na obrigação de denunciar isso daí. Outra coisa que a lei garante é que as casas que cuidam desses idosos poderão ter, entrar na justiça, sem custas do processo, para denunciar algum abandono. O outro projeto aprovado é o do deputado Valdir Cobalchini, que institui a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos, a ser realizada todos os anos, durante todo o mês de outubro. O objetivo é realizar debates e produzir material educativo para a orientação e conscientização sobre os cuidados aos idosos e as consequências do abandono afetivo e financeiro. Infelizmente, os idosos, hoje, para algumas famílias, são considerados um estorvo. E o que a gente busca, através desse projeto de lei, recém aprovado em plenário, que se faça uma campanha de conscientização, campanhas nas escolas, principalmente nas escolas, também nas igrejas, da importância da unidade familiar. O plenário também aprovou o projeto que cria o programa Cidade Amiga do Idoso. Para aderir, o município deve ter uma política municipal para os idosos e apresentar um plano de ação que contemple melhores condições a esse público em diversas áreas. Entre elas, o transporte, a moradia, a participação social e os serviços de saúde. Quem atingir as metas recebe o título Cidade Amiga do Idoso, que passa a ser obrigatório para a celebração de convênios ou parcerias entre o Estado e os municípios, nas áreas de saúde, infraestrutura e assistência social. A iniciativa é do deputado Maurício Escudilarque. Nós procuramos valorizar as cidades que têm essa preocupação com a população idosa, com a segurança da população idosa, acessibilidade, condições de vida, de lazer, em todos esses sentidos. Então, o objetivo do projeto é reconhecer cidades que dão esse tratamento diferenciado, que hoje é o normal, dar uma melhor qualidade de vida ao idoso, que elas sejam reconhecidas, valorizadas pela Assembleia e pelo governo. Na mesma sessão, os deputados aprovaram um projeto de lei que determina a reserva para idosos de, no mínimo, 5% das mesas e cadeiras das praças de alimentação de shopping centers. As mesas reservadas devem estar identificadas. Os estabelecimentos que comprovarem por laudo técnico a impossibilidade de cumprimento da norma serão liberados. O projeto é de autoria do deputado Sérgio Mota. Quando eu estive numa praça de alimentação, alimentando junto com a minha esposa, eu vi um casalzinho de idosos, aproximadamente uns 80 anos, e não havia vaga ali na praça de alimentação, e eles ficaram em pé e não teve ninguém que fez um gesto. Então, dali surgiu essa necessidade de fazer esse projeto de lei, que esteve agora no plenário, porque nós já temos o estacionamento para o idoso. Então, o idoso chega, por exemplo, num shopping, ele tem ali o lugar de estacionar, mas se ele precisar, na praça de alimentação, no momento da refeição, ter uma mesa ali separadinha para ele, não tem. Gestores da Secretaria da Fazenda apresentaram o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre deste ano aos deputados da Comissão de Finanças e Tributação. Destaque para os números positivos das contas públicas e também para a preocupação dos parlamentares com o pagamento da folha e renúncia fiscal, entre outros temas. Antes da deliberação dos projetos da Comissão de Finanças e Tributação nesta quarta-feira, os parlamentares assistiram à apresentação do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo referente ao segundo quadrimestre de 2022. A explanação foi feita pelo secretário da Fazenda de Santa Catarina, Paulo Eli, com o apoio de técnicos da pasta. Além disso, foi feito um comparativo com os números do Estado nos últimos cinco anos. Vimos que o Estado melhorou muito a sua gestão fiscal. Nós começamos a gerar recursos e caixa para fazer investimentos. E quanto mais investimento o Estado fizer em serviços públicos e obras de infraestrutura e de apoio logístico, mais a economia do Estado vai crescer e aí os números do Estado vão melhorar cada vez mais em função do ambiente de negócios que nós temos em Santa Catarina. Porque o ajuste fiscal, ele pode parecer não importante, mas para o investidor ele é. Se o Estado tem recursos para aplicar em saúde, em segurança pública, em educação, as empresas se mudam para Santa Catarina para gerar negócios e gerar mais empregos. A deputada Luciane Carminati, vice-presidente da Comissão de Finanças, demonstrou preocupação com a perda de receita da ordem de 300 milhões de reais por mês em razão da diminuição da alíquota do ICMS paga na compra de alguns produtos, como energia elétrica e combustível, por exemplo. Segundo o secretário, o Estado se preparou para isso, pois já havia antecipado que uma decisão da Justiça iria diminuir o percentual do ICMS desses produtos. Dessa forma, quando a decisão de fato ocorreu, havia outras fontes de receita para equilibrar as contas do Estado. A parlamentar também questionou o atual gestor da Fazenda sobre as despesas fixas e a folha de pagamento dos servidores públicos. Nós temos demandas a cumprir no ano que vem, inclusive com relação aos servidores, que já acumulam defasagem por conta da pandemia e dois anos onde nem sequer a inflação foi assegurada. E o Estado precisa combinar os investimentos no serviço público, no servidor, essa é a minha avaliação, obviamente, né? Mas também os investimentos em obras, em programas e projetos estruturantes. Tanto o secretário da Fazenda, Paulo Eli, quanto a deputada Luciane Carminati concordaram que uma das próximas questões a serem enfrentadas pelo próximo governo, que assume em 2023, e acompanhadas pelos novos parlamentares que tomam posse no próximo ano, é a questão dos incentivos fiscais, que são utilizados pelo Estado para atrair investimento privado em empresas. Em reunião da Comissão de Finanças e Tributação, os parlamentares aprovaram um projeto que destina 5% do ICMS se arrecadado com o comércio de cigarros e similares ao Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Esta foi uma das matérias deliberadas pelo colegiado. Os parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram seis projetos de leis para diferentes áreas, como educação, mobilidade urbana e saúde pública. O projeto de lei complementar de autoria do deputado Neu de Sareta, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, no estado de Santa Catarina, foi um deles. A proposta prevê que o fundo será composto por 5% da arrecadação correspondente da receita bruta do ICMS, sobre cigarros, cigarrilhas, charutos, demais derivados do tabaco e bebidas alcoólicas, e 3% sobre o valor da circulação de agrotóxicos e defensivos agrícolas, além de doações, repasses e contribuições. Agora, o projeto deverá passar pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e pela Comissão de Saúde. Esse projeto é importante porque nós temos uma altíssima incidência do câncer em Santa Catarina, e é preciso que haja recursos suficientes para se fazer as ações de prevenção, tratamento e reabilitação das pessoas, dos pacientes. Esse projeto, ele cria, como disse, o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, já tem exemplos, inclusive, no país afora, dessa natureza. Nós discutimos e debatemos esse projeto com entidades relacionadas à causa. É uma discussão que tem relação também com entidades nacionais e estaduais também. E Santa Catarina vai dar um passo muito importante em criar esse Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Também foi aprovado o projeto que dispõe sobre a celebração de convênios entre hospitais filantrópicos, municipais e o governo de Santa Catarina, e a dispensa da apresentação da CND, a certidão negativa de débitos estaduais. A dispensa será aplicada até 31 de dezembro de 2023. O projeto é de autoria do deputado José Milton Schaeffer, com relatoria da deputada Marlene Flanger, e será analisado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Na área da educação, o projeto que busca ressarcir o estado de eventuais prejuízos e depredações, ocasionadas por alunos em escolas públicas, de autoria do deputado Ivan Nats, foi aprovado com voto favorável do relator, o deputado Coronel Mocelin. Após o prejuízo ser constatado, a direção escolar deverá apresentar as provas em uma delegacia policial, e assim entrar em contato com o aluno, caso maior de idade, ou com seus responsáveis, para acertar a forma e as condições do ressarcimento. O projeto será encaminhado para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Outro projeto aprovado tem relação com o GLP no estado de Santa Catarina. O consumidor terá o direito de circular com um recipiente transportável para o gás de cozinha. O projeto do deputado Floriano também autoriza o enchimento fracionado do GLP nos recipientes transportáveis de pequeno porte, desde que atendidas as normas especificadas pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo e Gás. O projeto segue para análise da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Também recebeu o aval da comissão o projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalquini, que busca estimular a utilização de bicicletas. A proposta cria a Política Estadual de Mobilidade por Bicicleta. A matéria foi relatada pelo deputado Júlio Garcia e agora segue para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Por fim, o projeto de lei do deputado Gessé Lopes também foi aprovado. A proposta busca vedar a aquisição de bebidas alcoólicas pela Administração Pública de Santa Catarina. E você vai ver depois do intervalo, aberta na Assembleia, a exposição em comemoração aos 50 anos do Palácio Barriga Verde. Os deputados aprovaram a criação de uma nova rota turística religiosa no sul de Santa Catarina. Entre os objetivos do projeto estão o fomento ao turismo e o incremento da economia na região de Araranguá. O projeto segue agora para a sanção do governador. Na sessão desta terça-feira, os deputados aprovaram em plenário a criação da rota turística religiosa Caminhos do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. A nova rota deverá abranger atrações de oito municípios da região de Araranguá, com destaque para a principal festa do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, realizada todos os anos em maio. O evento recebe, em média, um público de 60 mil fiéis. O projeto, que segue agora para a sanção do governador, é de autoria do deputado Volney Weber. Ele destaca que, além de preservar a tradição religiosa, o projeto também tem objetivos econômicos. O turismo religioso, ele vem crescendo de forma bastante relevante, né? E isso vem oportunizando negócios, oportunidades, geração de renda, emprego. Então, automaticamente instituído, a rota turística Nossa Senhora Mãe dos Homens de Araranguá, isso se coloca na plataforma de governo, na plataforma do turismo. Então, o cidadão que vai vir para Santa Catarina, vai percorrer os nossos caminhos, ele vai na plataforma olhar também o que tem de importante, de belo e de relevante, principalmente na rota turística religiosa, aqui no nosso estado. A Comissão de Constituição e Justiça derrubou o veto do Executivo ao projeto que cria a pensão para pessoas com autismo. Essa foi uma das propostas debatidas pelo colegiado em reunião realizada nesta semana. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça, reunidos na manhã desta terça-feira, aprovaram a alteração em lei que permite o uso digital da carteira de identificação do autista no Estado. A matéria é de autoria da deputada Paulinha. Ainda falando sobre o autismo, o colegiado derrubou o veto do governo do Estado sobre o projeto de lei que concede pensão especial para pessoas que tenham o transtorno do espectro do autismo nível 3. O PL de autoria do deputado doutor Vicente Caro Preso foi relatado pelo deputado Mauro de Nadal. A nossa lei da assistência social já contempla algumas deficiências com esse suporte financeiro que o governo do Estado dá para que as famílias consigam melhorar a sua qualidade de vida. Então, esse projeto, o deputado doutor Vicente Caro Preso, é um projeto muito importante, que tem uma abrangência significativa na vida de todas essas famílias. E não é justo a gente conseguir atender quem realmente precisa e deixar de lado também os autistas que necessitam desse suporte financeiro por parte do governo catarinense. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou uma proposta de emenda à Constituição Estadual apresentada pelo deputado Márcio Machado que permite que recursos originados de emendas parlamentares possam ser destinados a hospitais filantrópicos de Santa Catarina que estejam inadimplentes. Nós já temos alguns julgados pelo STF que consideram este tipo de restrição por parte dos Estados como medida ilegal. Então, o meu voto foi justamente nesta linha para fazer com que o projeto tenha tramitação aqui na Casa, que nós possamos analisá-lo na Comissão de Mérito, preenche todos os requisitos legais e é um projeto importante. Por quê? Quando o deputado faz o envio de uma emenda impositiva para um hospital filantrópico em Santa Catarina, é justamente para dar a ele suporte e condições para continuar atendendo o catarinense, atendendo o nosso cidadão. Em 2020, o Palácio Barriga Verde, o símbolo da democracia no território catarinense, completou 50 anos. As comemorações foram suspensas em decorrência da pandemia da Covid-19. Dois anos depois, a Assembleia Legislativa recebe a exposição Cinquentenário do Palácio Barriga Verde, aberta ao público até o dia 25 de janeiro do ano que vem. Centro político e de debates que interessam a toda a população de Santa Catarina, o Palácio Barriga Verde completou 50 anos de história em 2020. Infelizmente, as comemorações foram suspensas naquele ano em função da pandemia da Covid-19. Dois anos depois, a Assembleia Legislativa recebe a exposição Cinquentenário do Palácio Barriga Verde. A exposição apresenta ao público os principais registros históricos relacionados ao prédio, como fotografias, plantas e outros documentos que contextualizam a história do edifício-sede e a evolução do poder legislativo ao longo desses mais de 50 anos. O novo prédio foi inaugurado em 14 de dezembro de 1970, após o Palácio do Congresso do Estado, localizado na Praça Pereira Oliveira, no centro de Florianópolis, ser atingido por um incêndio em 1956. Eu disse esses dias que o parlamento, o legislativo e o judiciário, quando diminuídos, eu não vou dizer desmoralizados, nós estamos prejudicando a democracia. Então, nós temos que ter orgulho da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, dos parlamentares que aqui estão e também todos aqueles que passaram por aqui. A exposição está aberta ao público na Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho e pode ser vista até o dia 25 de janeiro do ano que vem. Ainda em comemoração aos 50 anos do Palácio Barriga Verde, a TVA o produziu um especial com alguns dos personagens que vivenciaram momentos históricos na sede do Parlamento catarinense. A reportagem pode ser vista aqui na programação da TVA e também no canal da Assembleia no YouTube arroba Assembleia SC. O Destaques da Semana fica por aqui. Mais informações do Parlamento você confere no nosso site, nas nossas redes sociais e aqui na programação da TVA. Até semana que vem. Transcrição e Legendas